Agradece, respire do ar Não adianta tentar se esconder Ele está pra chegar A você Quem será linda, mágica? Esse riso tão gostoso, esse seu jeito Se aqueça nos raios do sol Se ilumine na luz das estrelas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos Tanta coisa se transforma nessa hora Alucinou meu peito, meus músculos e nervos Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Quero estar na maciez do toque dos seus dedos Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui O importante é que emoções eu vivi Me abrir os braços quando eu chegar E tudo pra você vai mudar Eu preciso de você Mas eu preciso de você